E nesta quinta-feira, às 21h30, temos encontro marcado no Vozes ao Conhecimento. Um programa que leva você o despertar ao conhecimento e ao aprendizado, com excelentes dicas de leitura. E conhecimento nunca é demais, não é mesmo? E nesta semana daremos destaque à obra Sem Tempo para Nada. O nosso entrevistado será o seu autor, Luiz Mauro Samartino. Você é nosso convidado. Eu te espero.